A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevaz, anunciou a retificação do concurso público para o preenchimento de 61 vagas e formação de cadastro reserva, dentre profissionais de nível superior, para o quadro de pessoal permanente. As provas terão duração de 4 horas e 30 minutos e estão previstas para serem aplicadas no dia 4 de agosto de 2024, sendo composta por 121 questões, com 120 perguntas objetivas e uma discursiva.